E agora eu recebo o nosso estagiário de jornalismo, João Vitor, para o nosso giro de notícias da região. João, é verdade que Piuí ganhará um livro? Bom dia! Bom dia, Roseli, bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, sim. Piuí ganha agora em dezembro o livro fotográfico Piuí no Olhar Enquadrado, de autoria da designer piuiense Thalita Graciele, de Faria Lima. As imagens mostram as potencialidades econômicas e turísticas de Piuí. Com legendas do professor, historiador e advogado Luiz Augusto Júnior Melo. O livro foi um entre as séries de cinco obras literárias contempladas pela lei Aldir Blanc. Que boa notícia, João. E o prefeito de Capitólio se encontra em Lisboa para uma premiação. Por favor, João, nos dê mais informações sobre essa viagem. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, o Cristiano Gerardão, está em Lisboa, capital de Portugal, para a Convenção dos Municípios Brasileiros Lisboa 2021. O evento teve início nesta quarta-feira 10 e segue até amanhã, dia 13 de novembro. O objetivo é divulgar o potencial econômico e turístico dos estados e municípios brasileiros diretamente ao público europeu. Além de Capitólio, estão representantes de Brumadinho, Poços de Caldas, Ouro Preto e Governador Valadares. Muito obrigada pelas suas informações, João. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até a segunda. Obrigado, Roseli. Obrigado, ouvintes. Até amanhã. Até segunda.